A Unioeste promoveu hoje em Cascavel, lá no oeste do Paraná, a Feira das Profissões para aproximar os estudantes do ensino médio dos cursos superiores ofertados pela Universidade. São mais de 2.500 alunos da região para fazer um tour pela Universidade, guiados pelos próprios acadêmicos. Além de conhecer os cursos, os visitantes estão participando de dinâmicas e atividades interativas. A nossa grandeza são nossos alunos. E esses alunos que nós vamos visitando hoje serão nossos próximos alunos para os próximos anos. Então eles estão conhecendo todos os cursos através de monitores que estão mostrando os laboratórios, os espaços físicos que nós temos, o que nós produzimos. Estamos recebendo mais ou menos 3 mil alunos hoje no dia de hoje. Então é um grande evento, um evento gigantesco e estamos muito felizes por isso. Estes jovens puderam ver de perto as características de cada curso da Unioeste, além de ver na prática como cada um deles acontece. Para aí sim, quem sabe, decidir qual carreira seguir. A gente não conhece bem os cursos, não sabe como entra. É bem pouca essa informação. Então ter essa oportunidade de vir aqui, falar com os profissionais, falar com os universitários, conhecer o espaço em si, saber onde fica, como é que entra, como é que funcionam os cursos, quais as áreas que eles atuam. É extremamente importante, porque a gente não tem acesso a isso durante a adolescência em si. É importante para as pessoas que não têm uma noção do que quer ser no futuro, para pelo menos ter um pouquinho de cada curso, para saber o que exatamente, talvez, aqui consiga descobrir o que quer ser no futuro. Olhar, pesquisar, conhecer a Unioeste, ver como que é. Eu acho importante. E eu estou achando divertido. E os interessados em estudar na Universidade Estadual do Oeste do Paraná podem aproveitar o vestibular da instituição. As inscrições abriram este mês e vão até o dia 9 de novembro e podem ser feitas pelo site unioeste.br.